Você sabe como compactar arquivos de vídeo para deixá-los mais leves e poder mandar pelo WhatsApp sem consumir todo o seu pacote de dados? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar como é fácil fazer isso. Muitas vezes a gente precisa reduzir o tamanho de vídeos ou de vídeo-aulas para poder mandar via WhatsApp. Acontece que muitos aplicativos não fazem um trabalho bom e acabam comprometendo a qualidade do produto final. Hoje eu vou mostrar como diminuir o peso de um arquivo de vídeo para você poder enviar pelo WhatsApp sem ter que se preocupar com o espaço no seu celular ou com o seu plano de dados. Bom, antes de começar, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui quase todo dia, hein, pessoal? Já são quase 300 vídeos. Então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar o YouTube para reduzir o tamanho dos seus vídeos e depois poder enviar esse vídeo via WhatsApp para quem você quiser, sem ter que se preocupar com o plano de dados, com o tamanho do arquivo. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, se você ainda não tem, é criar um canal no YouTube. Isso é muito simples de fazer. Se você tiver uma conta Gmail, você pode criar um canal no YouTube. Já tem vários vídeos ensinando como é que você faz isso. É super simples. Você vai ter que verificar a sua conta e, a partir daí, você já vai poder subir os vídeos para esse seu canal. Então, depois que você já tiver criado esse seu canal aí no YouTube, você não precisa nem postar vídeos nesse canal. Ele só vai servir mesmo para você fazer essa conversão e reduzir o tamanho dos seus vídeos. Então, tudo que você precisa fazer, depois de criar o canal, você vai entrar aqui no ícone onde está a sua foto, vai escolher a opção YouTube Studio, aí você vai clicar nessa flechinha aqui, enviar vídeos. Vai selecionar o arquivo de vídeo que você quer reduzir. Antes disso, eu vou só mostrar aqui para vocês. Vejam só. Esse arquivo de vídeo que eu escolhi aqui, ele tem 589 MB. Ou seja, ele extrapola muito o limite de 64 MB que o WhatsApp libera para você poder mandar os seus vídeos. Então, o que você vai ter que fazer? Vamos voltar aqui no canal. Você vai clicar aqui em selecionar arquivos. Vai escolher o vídeo que você quer reduzir. E vai clicar em abrir. Se você quiser, você pode modificar o nome aqui desse seu vídeo. A única exigência que o YouTube faz é que você marque essa opção aqui, que não é um conteúdo para crianças. Você pode clicar em próximo. Aqui você também não precisa fazer nada nessa tela. Próximo novamente. Outra vez. E aqui você escolhe a opção não listado, né? Para que as pessoas não tenham acesso a esse seu vídeo, caso você não queira. E aí você vai clicar em salvar novamente. O YouTube vai começar a processar o seu vídeo. Você pode fechar essa aba. Aí você vai vir aqui na aba conteúdo. E aí você vai perceber que o YouTube está processando o seu vídeo. Olha só. Processamento em 95%. Quando ele terminar de fazer o processamento, é aí que está o pulo do gato. Vocês precisam esperar que o YouTube faça o processamento na versão em HD. Porque se vocês fizerem o download enquanto ele está na versão SD, a qualidade vai ficar muito ruim. Então o YouTube pode ser que ele demore um pouquinho para liberar essa versão em HD, dependendo do tamanho do seu vídeo original. Então é muito importante que vocês só façam o download depois que o YouTube fizer o processamento da versão em HD, para manter uma qualidade mínima. Porque senão vai ficar muito ruim. Então depois que sumir aquela frasezinha aqui que estava dizendo que o processamento em HD estava sendo feito, aí você já pode fazer o download do vídeo. Então você vai vir aqui nos três pontinhos e vai escolher a opção fazer download. Aí você pode modificar o nome para não confundir com o seu arquivo original. Eu vou colocar aqui teste de vídeo 2 e vou clicar em salvar. Vamos voltar lá na área de trabalho para ver com qual tamanho ficou esse vídeo. Então vejam só, esse daqui era o meu vídeo original. Mais uma vez eu vou clicar em propriedades e ele tinha 589 MB. Vamos ver agora como ficou a versão reduzida, né? Que eu subi para o YouTube e depois fiz o download dela. Botão direito do mouse, propriedades. Olha só, o vídeo ficou com 5.37 MB. É uma baita redução e aí você vai poder mandar esse vídeo via WhatsApp tranquilamente, sem se preocupar com aquele limite de 64 MB. Vamos ver agora com relação à qualidade, né? Esse daqui é meu vídeo original. Então essa daqui é a qualidade dele. Vamos ver como ficou a qualidade do vídeo comprimido. Ficou muito bom. Bom, principalmente se você vai enviar esse vídeo via WhatsApp, né? Porque é óbvio, com essa primeira versão aqui que não havia compactação, a qualidade é melhor, principalmente nos detalhes. Porém, se você quer um vídeo apenas para enviar via WhatsApp, uma videoaula que não requer tanta qualidade assim, olha só como é que ficou depois da conversão. Então dá para você utilizar tranquilamente. Lembrando apenas desse truquezinho aqui, que antes de fazer o download desse vídeo que você subiu aqui para o YouTube, a plataforma precisa processar esse vídeo para que ele fique em HD. Então isso pode demorar um pouquinho, de 2 a 3 minutos, dependendo do tamanho do seu vídeo. Aí você vai poder baixar esse arquivo comprimido aí para o seu computador e mandar tranquilamente via WhatsApp. E aí, você já conhecia esse truque? Já usou? Deu certo? Conta para mim como foi aqui embaixo nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!